O que é o presidente Dilma? O que é o presidente Dilma? Eu gostaria de dizer que o intento de promover o impedimento da presidenta Dilma é um golpe contra a democracia brasileira. Ela é acusada de fazer manobras fiscais equivalentes a que todos os demais presidentes do país fizeram em seus mandatos e que os governadores da província ainda fazem. Portanto, a tentativa de imputar uma responsabilidade que justifique o impedimento é um golpe. Um golpe contra a democracia, um golpe contra as eleições generales que, em 2014, colocou a presidenta Dilma na presidência da República. O nosso repúdio ao intento de golpe. O que é o presidente Dilma?